Na minha casa Na minha casa Na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Mas na garinha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santa Nobre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta e todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba Pois minha casa é casa de bamba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba